Estamos de volta e a Vigilância Epidemiológica de Prudente está apertando o cerco contra o mosquito Aedes aegypti. Hoje está rolando um mutirão na zona norte da cidade. As equipes estão percorrendo sete bairros deste setor. Os agentes fazem a visita de casa em casa para verificar se existem criadouros do mosquito. Os moradores também recebem orientações para manter os quintais limpos e para sempre, claro, eliminar os recipientes que possam acumular água. Segundo a Vigilância Epidemiológica, essa área da cidade recebe atenção especial porque no ano passado foi a segunda com mais casos da doença. Em 2016, a cidade viveu uma epidemia com mais de 13 mil casos de dengue e 28 mortes provocadas pela doença. Por isso, as autoridades de saúde pedem a ajuda da população.